Salve, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xavec Code. Eu sou o professor Dr. Samuel Martins. Professor Samu, que é um prazer estar contigo em mais um vídeo. Para você que chegou, você é novo aqui no canal, você pegou esse tópico aqui, tipos abstratos de dados, nós estamos numa playlist do curso Dominando a Estrutura de Dados 1. E você encontra essa playlist, o link dessa playlist aqui na descrição desse vídeo, com todos os vídeos desse curso. Já são mais de 30 vídeos até o momento. Então você encontra todo esse conteúdo aqui embaixo também, e aqui na descrição desse vídeo você também tem um link com o repositório no GitHub, com todos os códigos que nós estamos fazendo neste curso, tá bom? Então já peço, se você já está acompanhando esse curso, já peço também para você deixar seu like, se inscrever no canal. Imagina que está sendo bem proveitoso, senão você não teria assistido 30 e poucos vídeos. Então fique firme, nós estamos chegando na metade do curso, ainda tem muita coisa ainda pela frente. E depois desse tópico de tipos abstratos de dados, nós de fato começaremos a estudar algumas estruturas de dados um pouquinho mais complexas, e novas, tá bom? Nesse curso também. O toco desse vídeo e dos próximos são os tipos abstratos de dados. E no canal, pessoal, no Chave é Code, nós já temos uma playlist que foi um recorte sobre o assunto, que foi um recorte de um curso que eu ministrei há 4 anos atrás. Então foi exatamente 4 anos atrás. Então tem lá esse vídeo que tem vários exemplos, mas o que eu fiz foi pegar os principais pontos dessa playlist e dar uma sequência lógica aqui no nosso curso, tá? Então eu sugiro que você siga os vídeos aqui desse curso mesmo, que é tranquilo, você não precisa acessar aquela outra playlist que já tem no canal, mas se você quiser fica com curiosidade. Muito bem, chega de papo, vamos de conteúdo. O que seriam os tipos abstratos de dados ou simplesmente TAD? Vamos pensar no seguinte exemplo aqui. Suponha que tem uma empresa que ela fabrica drones. Então você tem um drone que tem funcionalidades, o drone vai voar, né? Então você tem uma funcionalidade que o drone levanta voo, que ele vai para a esquerda, para a direita, que ele liga a câmera, que ele acende, sei lá, uma luz, uma lanterna, que ele dá um looping, enfim, tem uma série de funcionalidades. E esse drone, para que ele funcione, ele é controlado por um controle remoto. Então quem vai pilotar esse drone tem um controle remoto para de fato controlá-lo. E nesse controle remoto a gente tem uma série de botões e cada um dos botões tem funcionalidades, certo? Então, por exemplo, esse botão aqui é o botão, por exemplo, de ligar o drone. Então você sabe que esse botão, ele tem essa funcionalidade de ligar. Você sabe o que faz esse botão. Então note que nesse momento você tem esse controle remoto que seria uma caixa preta, né? Você não sabe como ele foi feito ou como essas implementações, essas funcionalidades foram feitas. A única coisa que você sabe é que cada um desses botões tem uma funcionalidade e o que cada botão faz. E você sabe isso olhando no manual de instruções. Então no manual de instruções do controle remoto e do próprio drone, você vai saber, por exemplo, no controle remoto, se você apertar esse botão aqui, ele vai ligar o drone. Se você mover essa alavanca para a direita, provavelmente ele vai para a direita e assim por diante. Então nesse momento você como usuário, você tem então um produto fechado, onde você não tem acesso à implementação e você tem um conjunto de especificações ou um conjunto de funcionalidades que seria o teu manual. De modo que, para você usuário, a única coisa que te interessa é saber o seguinte, olha, para esse produto fechado que eu tenho, eu quero saber o que faz cada um desses botões ou o que faz cada uma das funcionalidades presentes nesse controle remoto, presentes nesse produto fechado. Não importa no geral para você usuário saber como foi feito. Então, será que é importante você saber como foi feito essa parte de ligar? Por exemplo, se eu apertar aqui, como é feito o circuito embaixo, como é mandado um sinal, a tecnologia que é mandada um sinal lá para o drone, enfim. Faz sentido você saber desses detalhes de como foi implementado? O como não faz. Então, no geral, não faz para você um simples usuário. O que faz sentido é você ter o produto e saber o que cada uma das funcionalidades, o que, então no caso não como, o que cada uma das funcionalidades ela faz. Agora, por exemplo, a gente pode ter esse drone também e a empresa, ela permite, ela deixa aberto para outras empresas fazerem os seus próprios controles remotos. Então, para isso, a empresa do drone, ela pode também fornecer as mesmas especificações de funcionalidades que ela precisa que o drone possua, né? Que o controle remoto, na verdade, que o controle remoto que irá controlar o drone possua. Então, nesse outro cenário, essa empresa também pode fornecer essas especificações dizendo todas as funcionalidades que precisam ser implementadas. Só que aí cabe a cada uma das empresas que implementará, que criará o seu próprio controle remoto, a partir dessas implementações, cabe a essa empresa fazer como, né? Decidir como cada uma dessas funcionalidades será implementada. Qual será o algoritmo, qual será o circuito, enfim, como ela vai fazer essa caixa preta aqui, que seria o produto final. Então, com isso, a gente tem uma outra perspectiva que, olha, nós continuamos tendo um conjunto de especificações aqui de funcionalidades e agora cada empresa ou cada time vai fazer, vai implementar como cada uma dessas funcionalidades são feitas. Então, a gente tem esses dois cenários. Então, basicamente, para resumir um tipo abstrato de dados, é um conceito que vai visar dividir no teu código as especificações do que faz aquele teu código, da implementação de como faz. Essa é a ideia super geral de um tipo abstrato de dados. Aqui tem os comentários. Então, o usuário está, nesse caso aqui desse exemplo, ele não está preocupado como as funções do drone e do controle remoto foram implementadas, ele só se interessa em usar tais funções. E a fabricante do drone pode definir as especificações das funções que devem estar presentes nos controles remotos. Mas, assim, outras empresas podem implementá-las, produzindo diferentes controles remotos para o mesmo drone. Então, basicamente, a gente está separando a especificação de implementação. E aqui tem uma definição um pouquinho mais formal do que é um tipo abstrato de dados. Então, é um tipo que visa desvincular o tipo de dado, que seriam as estruturas de dados e as operações que as manipulam, que manipulam as estruturas de dados de sua implementação. Então, novamente, a gente tem aqui a implementação da especificação. Então, quando definimos um tipo abstrato de dados, estamos preocupados com o que o tipo abstrato de dados faz e não o como ele faz. Então, a gente tem essa divisão entre especificação e implementação. É uma ideia parecida com encapsulamento em orientação a objeto, para você que sabe, já programa orientado a objeto, é uma ideia que tem certa semelhança, onde nós, no caso de orientação a objetos, nós visamos esconder os dados e os detalhes do usuário, os detalhes da classe, do usuário, apenas fornecendo um conjunto de funcionalidades que chama interface pública, onde os usuários têm um conjunto de funcionalidades que eles podem usar e eles sabem o que cada uma dessas funcionalidades faz, não necessariamente como. Então, essa é a ideia. Aqui nós temos, então, uma topologia, uma divisão mais fácil, para tentar entender os tipos abstratos. Aqui tem um errinho, os tipos abstratos de dados. Então, nós temos um tipo abstratos de dados, então, ela é formada pelo par especificação e implementação. Do lado da especificação, nós forneceremos o nosso código, apenas as sintaxes e as assinaturas das funções, e nós teremos uma semântica. Então, a ideia aqui é que nós teremos, por exemplo, um arquivo, na hora que você for fazer o seu novo tipo de dados, ou um novo módulo da sua biblioteca de códigos, o que você vai fornecer aqui vai ser as assinaturas das funções. Então, você teria algo como um int soma, por exemplo, int a, int b. Então, essa é a assinatura, é a sintaxe dessa sua função. Você não tem implementação. Então, você vai ter um arquivinho aqui, separado, que vai ter as especificações, que são as assinaturas das suas funções, ou as assinaturas dos tipos de dados. E você pode ter uma semântica, que seria, por exemplo, seria uma documentação. Então, esta, você teria uma documentação assim, no caso do C. Esta função, esta função faz a soma de dois números inteiros. Por exemplo, você poderia ter isso. Do outro lado, a gente vai ter um outro, nós teremos aqui um outro arquivo, onde nós teremos a implementação dessas funcionalidades. Então, basicamente, nesse arquivo, ele, baseado nessa especificação, ele vai implementar cada uma dessas funcionalidades. Então, aqui a gente teria, por exemplo, o int soma int a int b, e aqui, sim, a gente teria a implementação. Então, poderia ser simplesmente um return a mais b. E fecha. Então, nesse arquivo aqui, a gente teria as implementações de cada uma dessas funcionalidades, ou seja, de todas as coisas que estão aqui na especificação. Com isso, a gente tem a ideia de algoritmos, ou seja, como você vai fazer isso, o algoritmo que você vai empregar para implementar as especificações lá, e você também tem a representação de dados. Você vai usar um... Que tipo de dados para fazer isso? Você vai usar uma estrutura, um parâmetro diferente, um inteiro? Enfim, você vai pensar mais nessa parte aqui de implementação. Então, essa é a ideia. E aqui vem o comentário final dessa parte. Tem a parte de vantagens, mas deixa eu... Deixa eu avançar, depois eu volto na parte de vantagens. Uma tarde em linguagem C, ela vai seguir a ideia que eu falei lá. Nós vamos separar em dois arquivos para, na hora de implementar um tipo abstrato de dados seus, a gente vai separá-lo em dois arquivos, onde um arquivo vai ser a especificação, que é um arquivo de cabeçalho, um .h, e um outro arquivo, que é um arquivo fonte, que tem a extensão .c, ele vai ser responsável pela implementação. Então, quando você for criar um tipo abstrato de dados, você vai ter isso aqui. Então, o seu tad.h, que vai ter a especificação da tad, o seu tad.c, que vai ter a implementação dessas especificações. Então, quando você for... Quando uma pessoa, ou mesmo você for criar um programa que vai usar esse tipo abstrato de dados, ou essa bibliotequinha de códigos, você vai, basicamente, colocar um include, incluir esse tipo abstrato de dados. Na verdade, incluir apenas as especificações desse tipo abstrato de dados. Então, quando você faz um programa, lembra que a gente tem um programa, e a gente faz, por exemplo, dar um include no stdio.h, .h. Então, a gente faz isso, né? Então, quando a gente está no seu programa, quando você está desenvolvendo esse programa, você quer fazer, por exemplo, imprimir coisas na tela, ou ler do teclado, a gente inclui essa biblioteca de códigos aqui, que é a biblioteca Standard Input Output, o stdio, que vai fornecer para nós, por exemplo, o printf, o scanf, e assim por diante. E note que aqui, nós estamos importando o arquivo de cabeçalhos, que é o .h, o header. Nós, então, estamos, nesse caso aqui, importando um arquivo de especificações, que vai ter lá as assinaturas do printf, vai ter as assinaturas do scanf, e assim por diante. Agora, como cada uma dessas funções que estão no stdio foram implementadas, ela vai ter em algum arquivo stdio.c, que vai estar feito lá na instalação do teu.c, na verdade, esse arquivo fonte, ele já vai ter sido compilado num arquivo de código de máquina, fechadinho, é uma caixa preta, é como se fosse o nosso controle remoto, e basicamente você está usando aquele controle remoto baseado nas especificações desse .h. Então, essa é a ideia. Quando você implementar aqui o seu tipo abstrato de dados, você vai ter exatamente a mesma coisa. Você vai ter um arquivo de especificações, o arquivo, o source code, o arquivo de implementação, onde você vai compilar, gerar esse código fechado, esse produto final, que seria o teu controle fechadinho, para uso, e vai passar o controle, e o manual de instruções, que seria o seu .h, de modo que os programas que forem usar, basta incluir dessa maneira. A gente tem uma sintaxe um pouquinho diferente, que vai usar entre aspas duplas, mas a gente vê isso já já. E para terminar, agora eu volto no slide anterior. As vantagens, então, pessoal, de fazermos um tipo abstrato de dados, separando, então, especificação de implementação, é a sua reutilização. Então, a gente pode, não precisamos, em cada novo programa, que quiser usar os nossos bibliotecas, nosso tipo abstrato de dados, nós não precisamos passar o código fonte, então, não é preciso que fique se recompilando coisas, o nosso código de fonte, da nossa biblioteca, do nosso tipo de abstrato de dados, todas as vezes. Então, aqui a gente abstrai esses detalhes de implementação, a gente simplesmente passa o código compilado, que seria o controle remoto, do seu tipo abstrato de dados, e o arquivo de cabeçalhos, que seria o seu manual de instruções, e lá já vai estar suficiente, qualquer um pode usar. Então, a gente tem reutilização, de maneira muito mais fácil. Nós temos facilidades de manutenção, então, suponha que você tem um, suponha agora, por exemplo, que você tem seu tipo abstrato de dados, ou mesmo, aqui o seu programa, ele tem, por exemplo, o include stdio, e você usa no stdio, por exemplo, o printf, vamos supor que, quem desenvolve essa biblioteca, esse tipo abstrato de dados aqui, stdio, ele mudou a implementação do printf, vamos supor que foi feito isso, então, ele mudou a implementação do printf, ele colocou um algoritmo mais rápido, então, ele mudou um pouquinho a lógica, mas a entrada e a saída, continua sendo a mesma coisa, você passa um texto, e esse texto vai ser impresso na tela, então, não mudou o que a função faz, mudou só a implementação, como? Porque o time de desenvolvedores, foi lá e colocou, fez um algoritmo mais rápido, por exemplo, basta que, agora, quem desenvolveu isso, só dê para você, um novo código compilado, ou seja, um novo controle remoto, mas com as mesmas especificações, que o teu programa, continua funcionando, sem se preocupar com isso, então, se eu mudar um código na implementação, mas manter as mesmas especificações, ou seja, a mesma assinatura, e o que cada uma das funções faz, na hora de compilar o meu código, pouco me importa, então, assim, a gente tem facilidade de manutenção, a gente acaba dividindo essas coisas, e não vai ficar, não vai quebrar o seu código, então, seria muito complicado, se você tivesse que incorporar, o algoritmo, a implementação do printf, em cada um dos seus programas, então, já pensou, se você tivesse que fazer isso, cada um dos seus programas, tivesse que definir uma função printf, ter a implementação lá dentro, então, daí você, qualquer mudança que você fizesse, nesse printf, você teria que fazer em todas as cópias, que você teria no teu programa, isso fica muito ineficaz, então, não é fácil dar manutenção nisso, então, essa é a ideia do tipo de abstrato de dados, quando você separa especificação, e implementação, e com isso, a gente também tem corretúdico, porque a gente pode testar, esses mesmos tipos de abstrato de dados, em diferentes contextos, muito bem, então, a gente termina esse primeiro vídeo aqui, de definições de tipo abstrato de dados, por aqui, no próximo vídeo, a gente começa, então, a botar a mão na massa, e implementar, o nosso primeiro tipo abstrato de dados, e vai ficar, esses conceitos ficarão muito mais claros, quando a gente botar a mão na massa, no próximo vídeo, então, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo.